E boas pessoal, daqui fala Diogo Freire e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Pessoal, desta vez, vocês já viram pelo título e estão a ver ali Pessoal, nós temos Skywars Pessoal, muito fixe, eu adoro Skywars Adoro Também há Hunger Games e Creative, mas isso, Hunger Games vai ficar por outra altura Eu tive agora a tentar, mas pessoal, simplesmente não dava porque... Estava com muito lag, eu estava no outro servidor que tinha 1300 e poucas pessoas Estava com tanto lag que não dava para abrir os baús do Hunger Games Bom, ok pessoal, vamos aqui entrar e... Agora temos que esperar que tenha aqui mais gente Por acaso hoje até não está quase ninguém Aqui também está mais gente, mas ok Ah, ok Temos Skywars, 6 pessoas além Devem entrar em jogo Temos também Skywars, Hunger Games, Creative Survival, Parcours É claro que há gente no lobby também Hum... Só temos que esperar aqui um bocado Não, muito pouca gente pessoal Pessoal, vou fazer aqui um corte para o vídeo não ficar assim mas seco, né? Estar aqui à espera Durante very very much time time Ok pessoal, vou aqui cortar e... eu já volto Pessoal, começou! Começou este Skywars! Vou pegar isto tudo muito rapidinho Pau de taco, isto podemos já meter Água infinita pessoal, eu adoro água infinita Uiho! 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 Eu vou pegar isto É um Restore, né? Um destore que nunca ai O que é que erra? Escreve-me para aqui... Em princípio não vamos precisar de comida Epa, aquele está ali Está ao mesmo jeito, tem que ser lhe acertado É, falhei por pouco Olha, vou tentar acertar-me Foi lhe o negócio todo Ah, boa, é bem É bem? Fla 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 Vamos começar a tentar ir para uma mãe Fla 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 Então, vamos lá. Só pode estar a gozar. A sério que ele vai tentar vir até aqui? Morre. É, não morreu. Não consegui meter a cair. Tenho instantâneo, pode vir para aqui? Estim para aqui, que para nós encantamos as... Estimulado. 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 A nova classe! Já foste? Ah, não foste não, estás aí. Mas ainda te consigo matar, tem calma. E os outros ninguém? A sério? Ah, agora dá-me fio, pois eu não queria fio. Olha o gajo! Cai! Yes! Ganhei! Pessoal, e assim ganhei, eu sei, eu sei, eu sou muito bom. Olha o gajo mas outra vez que bom. Pessoal ganhei mais um, né? Já ganhei. E é assim que se joga Skatler's, pessoal. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Ok, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E fui a briga.